Estou precisando Estou precisando de um tempo pra pensar Nesse nosso amor que só me tem feito chorar Parece que pra esse amor me entreguei demais Talvez o meu amor até te sufocou demais Por isso eu tenho que parar Pra pensar Leve a mal se estou saindo justamente agora Te amo demais Mas tenho que ir embora Preciso descobrir o que você sente por mim Se vai sentir saudade ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar Tenho que parar Pra pensar Vou sentir saudades de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Leve a mal se estou saindo justamente agora Te amo demais Te amo demais Mas tenho que ir embora Preciso descobrir o que você sente por mim Se vai sentir saudade ou se vai se esquecer de mim Se vai sentir saudade ou se vai se esquecer de mim Estou arriscando a te perder Estou arriscando a te perder E perder, mas é assim que tem que ser Eu preciso dar o tempo Vou sentir saudades de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar o tempo Eu preciso dar o tempo